Música Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo para você. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez aqui na sua TV. Você que nos assiste na região de Caratinga, você que também nos assiste pela internet. Que Deus abençoe você e a sua família de uma maneira poderosa. O nosso programa de hoje é com o conteúdo da lição de escola bíblica dominical, dando sequência ao nosso assunto do trimestre, onde nós estamos abordando aqui aspectos do tabernáculo. Nós vamos a um intervalo rapidinho e a gente volta já já para nós continuarmos aqui o nosso programa e iniciarmos o nosso bate-papo. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui mais uma vez, Joás Inácio e também Presbítero Edivaldo. Deus abençoe vocês. Lição de número 8, ministrada nesse próximo domingo, dia 26 de maio de 2019. Lugar Santíssimo é o assunto que nós estaremos estudando hoje. Hebreus 9 e 3 diz que mais depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. A verdade prática diz que pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado. E hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça de Deus. Dois textos, aliás, três textos separados aí para leitura bíblica em classe, vai estar aí no seu visor. Êxodo 26, Hebreus 9 e Mateus 27. Recomendo aí que você sempre faça as leituras aí para que tenha condição de acompanhar melhor o nosso conteúdo. Animado, senhores? É um prazer, né? Esse assunto parece que ele não se finda, né? É muita profundidade. E a gente observa que quanto mais a gente vai estudando, quanto mais a gente vai ficando encantado com o simbolismo, com as figuras que encontramos, né? E é tão aplicado isso didaticamente na nossa vida, né? Isso é muito bom. E a profundidade disso que é uma lição bem completa, mas quando você vai ver, daria até para colocar mais coisas de tanto simbolismo que tem, né, Joyce? E é bacana como a revista vem progredindo, né? Como é a revelação de Deus mesmo, né? Vai progredindo e vai se aprofundando. E você vê, hoje nós estamos num lugar santíssimo, né? Muito interessante. Então, que era esse o lugar mais reservado do tabernáculo, né? Diz aí na introdução, ele representava a plenitude da presença de Deus que habitava entre o povo de Israel. Por isso, nessa lição, então, estudaremos a posição do véu no lugar santíssimo, o propósito desse véu e aí, então, a dimensão desse lugar santíssimo. É o assunto que nós estaremos abordando aí. Sobre o véu do lugar santíssimo, era uma cortina feita de linho fino branco, entretecido com fios de cores azul, púrpura e carmesim. O propósito desse véu era separar o lugar santíssimo no qual estava a arca da aliança, conforme diz o texto de Êxodo 26, versículo 33. No lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote e somente uma vez por ano no dia da expiação. O israelita comum não podia entrar nesse lugar, o que demonstra que o véu era uma barreira para o homem comum. A narrativa bíblica, então, revela que o significado especial do ato de quando Jesus estava na cruz e rasgaram o véu de separação foi algo extraordinário. Vamos lá, Joás, por partes aí. Na sequência aqui, ele é uma barreira. Você vê essa separação que existia entre o homem e Deus, ela ia diminuindo à medida que você entrava no tabernáculo. No pátio, bastante gente tem acesso. No lugar santo, um número menor de pessoas. E agora, no lugar santíssimo, uma pessoa só. Só o sumo sacerdote tem acesso. E não é o tempo todo, né? No dia da expiação, no Yom Kippur, é no dia 10 de Tishrei, né? Cada ano aqui, para nós, vai cair na data. Ano passado foi 19 de setembro. Esse ano vai ser 16 de outubro, por aí. Ano que vem vai ser no finalzinho de setembro, 28, por aí. Por causa da variação do calendário, né? Então, calendário lunar deles, né? Então, era só no dia da expiação, no Yom Kippur, né? Dia do perdão, né? Só nesse dia que o sumo sacerdote, não é qualquer sacerdote também, né? O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Então, a presença de Deus, ela... Para você estar diante dele, tinha todo esse processo, essa série de exigências. Existia essa separação, essas barreiras, né? E a cortina aí é um sinal dessa barreira. E aí, Edvaldo? Voltando um pouquinho aqui, né? Nós falávamos sobre a questão das cores, né? O branco. Falamos numa lição anterior. Lição anterior, né? O azul, o púrpura e o carmesim. E falar também da centralidade do lugar santo, né? Do santo dos santos. Por quê? Porque se eles estavam servindo a um Deus que é rei, ele precisava de um trono. Então, a habitação do Senhor era no lugar de destaque. O santo dos santos era como se fosse o trono de Deus, aonde eles se manifestavam. Ele se dirigia ao povo de uma forma geral. E isso pela figura do sumo sacerdote, né? Pela figura do sumo sacerdote. Ele se comunicava e ele se intercalava falando à comunidade. Se a gente pega a vertente do judeu e do cristão, algumas vertentes do cristianismo vai trazer esse cerimonial, até nos dias de hoje, né? A figura aí dentro da cristandade de um sumo sacerdote, de um pontífice, de que vai ouvir Deus para falar com o povo. E ao longo da lição nós vamos observar, e aqui já vem dizendo que o homem comum, né? E agora esse acesso, ele através... Foi aberto a todos. Foi aberto a todos. Nós vamos, ao longo da lição, nós vamos entender isso, porque tem essas vertentes teológicas, né? De que ainda há um mediador, que ainda há um sumo sacerdote. Vamos compreender isso ao longo da nossa lição hoje. E nisso aqui eu fico pensando a tragédia do pecado, né? Enquanto no Éden, o homem acessa completo a Deus, ao ponto de Deus vir visitar o homem. Agora, com o pecado, é apenas uma figura específica e o povo estava totalmente isolado da presença de Deus. E essa separação toda é só por causa do pecado. Então, a gente às vezes negligencia o efeito do pecado, a gente negligencia o pecado em si, né? Mas olha a tragédia que é o pecado, né? Como que é uma coisa que jogou a gente à distância tremenda de Deus, né? Certo. Aí a gente vê... O Divaldo começou a dar uma pincelada aí, o Divaldo, sobre a narrativa bíblica na questão do ato de Cristo aí, quando estava na cruz e o véu do templo se rasgou. Ou seja, rompeu com essa separação. Agora houve um ligamento. A própria palavra religião quer dizer religar. O homem estava desligado, ele foi ligado novamente. Então, esse acesso se dá através da obra vicária de Cristo no Calvário, aqui trazendo para o tabernáculo essa alusão do sumo sacerdote fazendo essa ponte. e agora não há mais essa separação. Eu já vi um líder religioso falando isso, que é muita presunção nossa, dos protestantes, dizer que agora nós temos acesso ao trono de Deus. só que, se por um lado ele diz que é presunção, por outro lado, dizer que nós não temos é minimizar o sacrifício de Jesus. É como se Jesus fizesse mais ou menos o seu sacrifício e precisasse de alguém para completar um grupo específico. Aliás, tem muitos hereges que afirmam isso, que estão na posição de completar a obra que Cristo não completou. Vez ou outra aparece alguém com essa besteira aí. E você vê aí uma coisa evidente, é a obra expiatória de Cristo. Ele estava lá na cruz expiando o nosso pecado. Expiando do nosso português. De expiar, de olhar não. Expiar aí é sofrer o dano de um erro, anulando os efeitos daquele erro. Eu errei, eu pequei. Eu mereço o quê? Morte. Falar do pecado é a morte. Então eu devia morrer porque pequei. Ele faz expiação. Ele paga o que eu devia pagar e esse pecado não tem mais efeito. Acabou o efeito dele. Sobre o véu ainda, nos bordados especiais com figuras de querubins, Deus ordenou então que fizesse isso. Nós já até falamos na lição anterior que nós temos uma certa dificuldade com essa questão dos símbolos e desenhos. Talvez por questão cultural mesmo. As figuras dos querubins bordadas no véu lembravam ao homem que o trono de Deus está cercado desses seres angelicais, refletindo a santidade do Deus Altíssimo. E aí, Edvaldo? Eu penso que o comentarista, quando ele aborda esta questão, ele vai fazer alusão até o querubim ungido, que hoje é Satanás. Ele está querendo simplesmente denotar que mesmo eu estando num lugar de excelência, no santo dos santos, eu não posso jamais deixar entrar no meu coração a presunção de eu estar nesta presença, que eu possa me equiparar à pessoa a quem eu me apresento. Porque Deus, ele é santo, Deus, ele é rei, ele é eterno, ele é senhor. Pela sua graça e misericórdia, eu me chego à presença dele, pelo sacrifício de Jesus. Mas eu, eu me reconheço como pecador, como não merecedor de estar naquele lugar, mas pela sua benevolência eu estou naquele lugar, pela sua misericórdia. Aí eu não posso ter a presunção do querubim ungido, que hoje é Satanás, de achar que você está ali por mérito próprio. De achar que eu estou ali por mérito, ou que eu posso me equiparar a ele, né? Eu vou ser semelhante ao Altíssimo? Não. Eu estou ali por graça e misericórdia e por obra de Cristo. Eu creio que é esta a visão que ele quer passar quando ele cita aqui Satanás, que outrora ela lucifer, o querubim ungido. Esse evento aí, do dia 10 de Tisley, ele era guardado, era um evento que a nação esperava por ele. Esse dia do ano era um dia mais esperado, era a festa mais importante. O dia da expiação, o povo todo jejua, se consagra, ora a Deus, é o dia do perdão. Ele sabe que o seu pecado vai ser expiado, seus efeitos vão ser anulados. E, assim, isso acontece por quê? O sacerdote, ele rompe todas essas barreiras, até romper essa última barreira, o último véu, e agora está diante de Deus. E o que ele vai fazer ali vai expiar os pecados da nação inteira. É de se imaginar que a nossa humanidade falha, ele vai, poxa, o pecado da nação vai ser expiado por causa do que eu estou fazendo. Aí tem lá a figura dos querubins para lembrar ele o que aconteceu quando alguém pensou, né, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Porque não é por causa do que ele está fazendo, é por causa do que o Senhor providenciou para que fosse feito para a expiação. Ele é que é o autor desse meio, né? Tá certo, vamos dar uma pausa aqui e a gente volta já já. Não saia daí. Continuando o programa novo, vou virecer agora para o segundo tópico da nossa lição sobre o propósito do véu. Basicamente aí é um resumo do anterior aí, ô Joás, mas com algumas outras, outros acréscimos, ninguém podia ver a Deus e continuar vivo, mas os homens podiam ver o véu que indicava a presença divina do outro lado. Deus está atrás do véu, né? Um escritor vai até dizer que hoje eles ainda, o judeu ainda enxerga assim, como que tendo um véu, ele olha para Deus assim, como tendo um véu ainda diante de si. Para nós o véu se rasgou. É um privilégio muito grande o nosso, né? E a gente às vezes barateia esse privilégio, né? A gente pega a graça que é essa coisa tão excelente, né? Tão maravilhosa e a gente torna uma coisinha baratinha, né? Bobinha. E não é isso, né? Você vê o privilégio que a gente tem, esse povo que andou com Deus tanto tempo ainda vê pelo véu ainda. Agora, interessante aqui essa questão do véu porque é o seguinte, algo que você for olhar assim pela força é tão frágil, né? Nós não estamos falando aqui de uma muralha feita aí de... com ferro, nós não estamos falando de concreto, não estamos falando nada disso. Estamos falando de um véu. Um véu que se o camarada se esmarre, ele rebenta aquilo no peito e sai do outro lado. Só uma força de expressão. Agora, no entanto, no entanto, a presença de Deus sendo separada se impor uma coisa tão frágil, mas se caso alguém ousasse atravessar do outro lado, simplesmente não encontrava ele porque o cara não estava habilitado para isso. E se tratando aí do véu, eu me lembro muito daquela passagem que Moisés passa naquele período, né? Com Deus e a glória de Deus o envolve. Ele vê Deus pela fresta da pedra e ele desce e o escritor vai dizer que o seu rosto resplandecia como o sol e a glória de Deus estava nele e ele teve que colocar um véu no rosto. Aí teve que colocar um véu no rosto. Só que aquilo que você falou para chegar à presença de Deus é uma coisa constante. Necessita do requisito de santidade e de estar na presença de Deus. Só que, com o tempo, aquela luz, aquela glória, aquele resplendor foi embora e não sabia. O quê? Porque estava o véu. Quando você fala que tem que estar habilitado para entrar na presença de Deus é exatamente isso. Aí Paulo vai dizer que nós temos que deixar manifestar a glória de Deus não mais com o véu mas com o rosto descoberto. Isso aí. Com o rosto descoberto porque o véu ele, como nós falamos em lições anteriores também especificamente falando das coberturas do tabernáculo, a gente vai ver que dentro do tabernáculo havia algo que limitava a presença das pessoas comuns. Mas agora não. Agora nós temos que manifestar esta glória, esse resplendor com o rosto descoberto. Ou seja, meus atos que eu pratico, tudo aquilo que eu faço tem que manifestar agora o Shekinah, a glória de Deus através da minha vida. De forma visível. De forma visível, não mais com o rosto descoberto. Jesus falando com os discípulos no início do sermão da montanha. A luz. Glória, né? Isso aí. Resplandeça a vossa luz. Tem um símbolo interessante aí que é como eram fios trançados, tem dois fios e eles se tornam um só. É um tipo aí da encarnação do Deus, do Deus homem. Está lá em Hebreus 10, 19, 20. Ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne. Quer dizer, o exterior é igualzinho a todo mundo. É igual a todos os outros homens. É a essência, né? Mas por dentro está Deus em pessoa. Como que cabe Deus num corpo humano? É o mistério da encarnação. João diz que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e habitou entre nós. Aí está as duas naturezas trançadas, do mesmo jeito que era o véu ali, as duas naturezas trançadas. Se você for olhar para a arca, também tem a figura das duas naturezas, madeira e ouro. Então, isso tudo aponta para Cristo mesmo. Certo. Ainda sobre o véu, o tópico aí vai dizer que fazia separação do lugar de atuação do sacerdote e do sumo sacerdote. Não era todo sacerdote que entrava ali, no santo do santo. Fazia separação dessas classes também, de quem pode ter acesso a Deus e quem não pode. Hoje isso não existe mais. A revelação foi progredindo até o ponto de que todos têm que ver. Agora é o que o irmão acabou de falar. Todos têm que ver. É o rosto descoberto. Eu tenho que andar com Deus e isso tem que ser perceptível para qualquer um que olha para mim. É um desafio tanto. Pedro fala que fomos feitos nele sacerdotes. Ele termina dizendo, hoje a obra expiatória de Jesus é o único meio de que temos para enxergar-nos, a chegar-nos, à presença de Deus. Graças ao nosso amado Senhor já não há mais separação nem muro entre nós e Deus, pois Cristo é o perfeito mediador entre Deus e os homens. Ou seja, agora se você quer chegar no santo dos santos, você tem que passar pela cruz, você tem que passar pelo caminho. Jesus diz que ele é o caminho. Então não existe outra forma de se chegar à presença de Deus se não for através da obra expiatória de Jesus. E naquilo que você falava anteriormente, só para a gente fechar aqui, a função do sacerdote era expiar o próprio pecado e o do povo. No caso aqui do sumo sacerdote, a orientação divina quanto à pureza era rigorosa. Aí chega o texto que você leu sobre a obra expiatória de Cristo. Então, ou seja, não mais uma classe específica de pessoas. eu acho que isso aqui precisa ficar bem frisado aqui no nosso assunto. É porque se Jesus fez a sua obra e se a sua obra foi vicária, vicária quer dizer que foi perfeita. Não há mais acréscimo, não ficou nada para se fazer. Não ficou nada pendente. Nada pendente. Então ela é vicária, ela é perfeita. Então hoje não há recursos humanos que venham colaborar com a questão do sacrifício de Cristo. Não. E outra coisa que precisa ficar bem clara é que naquela época era só o sumo sacerdote. Mas hoje todos nós temos acesso. Através de quem? Através de Cristo. Temos acesso. Eu não preciso de alguém para me mediar mais se esse simbolismo que trazia hoje não é necessário. Alguém no sentido humano. Ele continua sendo mediador. Ele continua sendo mediador. É isso aí. E aí, Joás? Nós podemos ter mentores espirituais. Isso aí. Nós podemos ter gente que nos ajude a caminhar mais perto de Deus. Isso aí é necessário. Conselheiros, né? Ninguém cresce sozinho. Ninguém caminha com Deus sozinho. Não tem como andar com Deus sozinho. Você precisa de gente do seu lado para se achegar a Deus. Isso aí é fato. Agora, essa coisa de mediar, a comunicação entre mim e Deus não é mediada por homem nenhum. A não ser o homem que está à direita de Deus no trono. Que é o homem Deus. Ele é homem e ele é Deus. Ele é Deus e ele é homem. Ele está lá. Tem um homem sentado no trono do lado do pai. Isso é meio confuso, meio complexo de compreender. é um mistério que a gente não vai conseguir explicar. Mas ele, o escritor os hebreus, ele deixa isso muito assim mais iluminado, mais claro. Ele cumpriu tudo que a lei, essas ordenanças, tudo que a gente está estudando desde o começo dessa lição, desse trimestre. Ele cumpriu isso tudo. Tudo isso aponta para ele. Então, ele é esse sumo sacerdote que é perfeito, que não precisa mais de ano em ano. Ele fez de uma vez por todas, como diz o escritor dos hebreus, foi uma obra vicária, de uma vez por todas, não precisa de mais nada. Então, ele é o mediador, não é um perfeito mediador, é o único e perfeito mediador. Tá certo. Isso aí, vamos dar uma pausa, a última delas e a gente volta já já. continuando o programa Novo Alvorecer, o último bloco do nosso programa, onde nós estamos abordando aqui sobre o Santíssimo Lugar. Como era esse lugar, então, João Joás. Vamos escrever aí? Era conhecido também como Santo dos Santos, um lugar quadrangular, né? Lembrava um cubo, né? Tinha um formato de cubo. Eu vou arredondar aqui as medidas, cinco por cinco por cinco. Dez côvados? É. Dez côvados? Quatro e meio, alguma coisa, eu vou arredondar. Quatro metros, mais ou menos. Quatro metros, quatro metros e meio. As medidas nunca são exatas, né? Porque é incerta. Um côvado era quarenta e cinco centímetros, né? É por aí mesmo. E, assim, esse dez é muito emblemático no Antigo Testamento, né? O dez é um número bem emblemático. Se olhar para os dez mandamentos, por exemplo, e tudo que envolve o número dez, dá uma noção, de algo que é completo, de algo que é uma espécie de portal entre o que é terreno e o que é celestial. Então, tem essa ideia de completude, de uma coisa completa. E ele parecia que com o todo do tabernáculo parecia muito menor do que o resto do tabernáculo, né? Era como se fosse um cômodo muito pequenininho diante daquele tabernáculo todo, né? E você olhar que ali que estava a presença de Deus naquele cômodo pequenininho, é uma figura muito interessante, essa figura do tabernáculo. E progressiva, né? Porque se a gente for imaginar você colocar Deus em algum lugar, né? Quadradozinho desse, currículozinho desse. Como se Deus se limitasse àquele lugar. Estudando aí mais profundo alguns teólogos, né? A gente vai ver algumas definições de Deus, né? Algumas linhas teológicas têm essa definição, Deus é isso, Deus é aquilo, e tal, 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 mas dá para definir assim o que é? Como se fosse possível, né? Vão criar sistemáticas, né? Na sistemática teológica, eles vão criando sistemática, escalhamachos, né? De sistemática. Tem o Lengue, tem tantos outros e tal, né? E vai, né? Fica a ser anais, né? De tentando descrever Deus, mas é aquilo que nós falamos, é o mistério, né? Assim como tudo de Deus é um mistério, a nossa mente é muito finita para querer chegar à plenitude de um Deus tão transcendente. Porque se você começa a definir, você vai dar a sua definição e depois você vai ter um ponto final. Dá para fazer isso com Deus? É difícil. Põe em caixinhas, né? Vamos encaixotar Deus, vamos colocar Deus em caixas. Você sabe que, assim, não era o sentido aqui, porque isso aqui foi o próprio Deus que fez e a salvação ainda estava sendo revelada, estava ainda em progressão, né? Mas é exatamente isso de colocar Deus nesse cubículo aqui, talvez até menor do que esse, que a religiosidade faz. É, tem a música, né? Do preto no branco, né? É, teologia para explicar, Big Bang para disfarçar, eu acho que é mais ou menos nesse critério, assim, ninguém explica a Deus, né? Ninguém explica, não tem como explicar a Deus. Então, assim, o ser humano, ele vai tentando, né? Adaptar, falar, mas ninguém explica a Deus. Deus é um mistério, né? E esse mistério da grandeza de Deus é que ele é muito grande, mas ele quer ficar no seu coração, a interesse é que é habitar no seu coração. Só lembrando aí, Edivaldo, para não ficar contraditória a nossa fala e ninguém apanhar a gente aí talvez num descuido, é um mistério na sua completude, mas... Não na sua revelação, né? Há partes que foram reveladas, nós temos a revelação de partes, né? De Deus na Bíblia. Eu costumo dizer que a eternidade ela não será essa monotomia que tem muita gente que acha que vai ser no céu, que não sei o quê, que vai ser... Tem muita gente que tem um entendimento equivocado do céu que acha que a gente vai chegar lá e ficar só cantando o tempo inteiro, aquele negócio todo lá como se fosse um coral, né? Que é um negócio bem enjoativo, então não vai ser legal. Na verdade, a eternidade será um tempo insuficiente para nós conhecermos Deus na sua essência. Então, ou seja, embora o texto diz, né, que não vai haver nem dia nem noite, mas eu vou usar essa figura de linguagem aqui para nós entendermos. Então, nós vamos passar dia após dia na eternidade onde Deus vai se dando a revelar. Isso é fato. Porque senão a gente vai ser pego aí num contraditório dizer que nós estamos falando de um negócio que a gente não entende. Então, partes de Deus só foi revelado para nós. O que a gente chama de mistério é aquilo que ele não quis revelar ainda. E, assim, é de se imaginar, né, que alguém que criou todo o universo, olha aí o que é o universo, né? Só você dá um Google você vai ver o que é, a grandeza disso tudo aí. o nosso é um só dos milhares que existem, né? Então, é um negócio muito grandioso. Alguém que criou o tempo, né? Leia Agostinho lá, principalmente o livro 11 das Confissões, você vai ver o que é o tempo. Alguém que criou a eternidade. Ele é o pai da eternidade. Alguém que criou a eternidade, que é o tempo real, né? Que passado não existe, que presente já foi, futuro não existe, é tudo coisa da nossa cabeça, né? Mas ele criou a eternidade, que é o tempo real, de fato, é o presente de verdade, né? Alguém que criou isso tudo, com essa grandeza toda, a gente vai conseguir explicar? De jeito nenhum. Como é que nós vamos explicar um ser tão grandioso? Então, a gente só conhece dele o que ele revelou, né? Revelou na natureza criada, revelou na sua palavra, nas escrituras, né? E revelou nessa revelação progressiva que a gente tem falado aí desde o começo. A gente só conhece dele o que ele revela. Certo. E aí, para nós fecharmos aqui, vai dar uma pincelada para cada um de vocês, no único móvel que tinha no santíssimo lugar, que era a Arca da Aliança. Vamos começar com você, Edivaldo. A Arca da Aliança, né? Aí o comentarista diz assim, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poder desperfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, falando aí, né? E o cumprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, ou seja, não há entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É Efésios 3, né? É Efésios 3. É o que Paulo falou em Efésios 3. Aí o comentarista traz isso com qual propósito? Ele faz uma midrash. Uma midrash de quê? De onde estava a Arca? A Arca hoje é a presença de Deus. A Arca simbolizava a presença de Deus. Então a presença de Deus hoje tem que estar nos nossos corações. A presença de Deus tem que estar arraigada em nós. Que tão pequeno é o nosso coração, e quando a gente fala de coração, alma, espírito, como você queira entender esse simbolismo do coração, ele quer habitar no centro de você. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer se manifestar em você. Então isso é muito profundo em questão desse utensílio aqui. E Paulo era o apóstolo da midrash, né? A comparação. O que ele faz de trocadilho em todos os seus livros, em suas cartas, né? Então ele está fazendo essa comparação mesmo. Deus cabia naquela caixinha, Deus cabia naquele cômodo. Agora ele vai caber na caixinha. Quatro por quatro, né? E dentro desse cômodo tem uma caixinha. Aí Deus está na caixinha. Pensa bem. O que ele está fazendo é um trocadilho. Um trocadilho. Um trocadilho. Qual seja a largura, a profundidade, né? Ele faz um trocadilho com isso tudo aí do lugar santíssimo. Então, nesse sentido, Paulo não é só em Efésios que ele faz isso. Na linguagem atual, arrebentou, né? É. Então, é muito interessante essa questão aí da comparação. Tá certo. Fechando aqui, então, gente, o nosso assunto de hoje. Agradecendo vocês, senhores, pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Conversando você de casa também, a nossa gratidão. Só lembrando aqui o que a gente sempre diz é que o nosso bate-papo aqui, de maneira bem superficial, a gente não tem a intenção aqui no programa em si de criar subsídio para superintendente, professor da escola dominical, embora sempre acaba escapando aí algumas pérolas, mas o objetivo nosso é atingir aí, principalmente, quem não tem a oportunidade de participar da escola dominical, propriamente dito que acontece na igreja. Você que tem essa oportunidade, você não pode ficar apenas com os vídeos que você vê aqui no programa na TV ou assiste a gente pela internet e tantos outros canais na internet também que colocam o mesmo assunto. Você não pode se limitar a isso. Você precisa estar na sua igreja, onde você vai ter a oportunidade de aprofundar mais no assunto. Tá certo? Aqui na nossa igreja, nossa escola bíblica dominical, acontece todo domingo às oito da manhã. Assembleia de Deus, Templo Central, Rua Princesa Isabel 52, bem no centro da nossa cidade. Esperamos por você e a sua família participar conosco. Um abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá! Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.